Dentro da operação certinho, esse aqui é o turno, muito testado em Emo 5, então vamos pegar a cena com o P Vamos buscar esse alvo, ele tá vindo buscar esse alvo né, daqui de cima, a mesma coisa Vamos acompanhar, isso aqui foi entrada boa, entrada boa, ela certinha do jeito que eu gosto, dependendo aqui eu sei que eu acertei Show, tá na nossa operação aqui de M5, um pimentrozinho maroto, alvo, alvo isso aqui de cima Vamos lá né, vamos ver se ele segura ela tá lá em cima, eu acho que o alvo é isso aqui né, o alvo é mais ou menos aqui, essa existência Então vamos ver aí como é que ele se comporta, aqui já expitou, já fui buscar o alvo Você acerta o que você queria bicho, só ter tranquilidade normal, essa é a chave, tranquilidade Aqui fiz a mesma coisa, vamos ver Mesma coisa, rompeu Segurando lá, top Deu boa, tranquilidade é a chave, tranquilidade é a chave Peguei mais uma entrada aqui ó, analisando em M1 e M5 Compeu essa regiãozinha aqui, peguei micro análises Então vem dando boa pra caramba, vem dando boa pra caramba essa entrada aqui ó, tá dando muito topzera Tirar esse carinha de K, acreditei nessa tendência aí de alta, nessa volta aí pro canal E tá respeitando, é uma beleza né, chega assim, chega é bonito Acabei pegando mais uma entrada aqui agora Então, a entrada é um pouco mais arriscada Porque aqui tá se formando, tá na macro de alta, tá formando assim um triangulozinho aqui Então já se torna arriscado em qualquer lugar aqui Eu acreditei pela movimentação que ele fez aqui Quando entrou, não deu tempo de gravar Mas fez do jeitinho que eu queria Ou seja, veio, tocou lá E já retraiu, ou seja, já mostrou que a zona aí tende a retrair Ele tinha deixado esse pavio grande aqui Antes, então já mostra que é uma zona de briga independente aí Eu já sei que eu aceitei minha análise Por quê? Porque ele tá brigando aí na região Ele já retraiu, ele já mostrou Ele não rompeu Ele não rompeu essa resistênciazinha Peguei um delayzinho aqui Ele não rompeu Então já mostra pra mim que independente aí Posso ser que ele rompa Obviamente que aqui não tem como adivinhar Porém, eu já sei que A região que vinha destes Vinha sendo bem respeitada aqui Foi num movimento que eu acredito ser legal pra mim E o resto é o resto O resto não é comigo O resto é o mercado Aqui tá rompendo Essa movimentação Beleza, deixa eu ver aqui Tá respeitando também E aqui tá rompendo Aqui não ia entrar mesmo Porque ele já tava no tendência de baixo aqui Provavelmente, claro, que não ia entrar Aqui vamos acreditar que ele segure aí Não venha nesse último tendo pra Pra trollar Só pra trollar Então, vamos acompanhar aí Essa operação E deu boa aí pra gente Então daí, legal Um pouquinho arriscada Mas dentro do operacional Cara, se você curtiu esse conteúdo, velho Deixa aquela moral Pra continuar produzindo mais conteúdo Como esse daqui Lembrando que aqui embaixo Tem meu treinamento gratuito Tanto meu treinamento premium Onde você vai aprender tudo Toda a minha visão aqui Sobre o gráfico aqui Em opções binárias Beleza? Tô ficando por aqui E abração